Quantos bilhões tem o Cristiano Ronaldo, mano? Um bi de dó. Não, ele ganhou isso só no último contrato. Ah, é agora na Arábia, é verdade. Bota aí dois bi. Já tinha um bi antes, né? Já tinha um bi antes, é antes da Arábia. Um bi antes, bota aí uns 700. Não, ele deve ser o esportista mais rico do mundo. Mais que Tiger Woods, mais que Michael Jordan. Pô, mais que o cara do futebol americano? Mas ele vai viver amargurado nos próximos 50 anos da vida dele. Por que esse campeonato? Vai parar de jogar? Ele não vai conseguir ir para lugar nenhum. Não vai ter pago, não vai conseguir fazer nada. Por que não, Ré? Porque ele é Cristiano Ronaldo, é muito idolatrado. Ah, sim, não vai conseguir andar na rua, né? É, não vai, é. Mas a vida dele vai ser uma merda. Consegue porra nenhuma. O Gabigol consegue andar na rua. Consegue, não. Na Europa. Na Europa. Ah, tá. Mas assim, dos Estados Unidos. Mas pega o... Sei lá, qualquer outro jogador muito hypado igual ele. O Zidane. O que ele faz na vida? O que o Beckham faz na vida? Entendeu? Estou no futebol até hoje, né? Então, eles estão... Estão trabalhando. São empresários. Não tem vida social. Eles são empresários. Eles criam... Não pode andar na rua. Não tem vida social. Cara, eu acho que o Beckham consegue nos Estados Unidos andar na rua. Eu acho que ele consegue nos Estados Unidos. O Beckham? Consegue. Por isso que ele mora em Miami e não mora em Londres. Se ele morasse em Londres, fodeu. Ah, mas ele... Pô, é o time dele, né? Ou em Madrid, né? Conseguiu. É que o americano liga para futebol, cara. A gente estava no shopping em LA e tinha um jogador de futebol lá, com uma modelo. Normal, andando no shopping, comprando roupa. O americano não liga para futebol. Não, o Messi conseguiu ir para... Porque todo mundo... Para a Disney, pô. Ele consegue andar um pouquinho na rua. Porque todo mundo vai para Miami jogar futebol. Porque todo mundo do Barça não vai para Miami. É o sonho de jogador se posenar nos Estados Unidos. Claro, ele tem vida, cara. Ele pode andar na rua. Tem vida. E não tem cobrança da torcida. Ah, também você faz gol brincando como se fosse com seus brothers na rua. Ele abre mão de Gabola, mas ele vive, né? É, um ótimo lugar para se aposentar. Então, o que você é que falou de a comparação entre Neymar e Gabigol? O cara de 20 milhões, ele é mais feliz, ele é mais alfa. A vida dele é muito melhor do que o cara de um bi. É isso. Eu estava lembrando daquele texto, A Depressão dos Alfas, que tem a ver com isso também. Os caras muito ricos, eles ficam depressivos. Cara, é uma merda. Tem uma missão muito, muito, muito grande, cara. Tem que ser um putz, uma missão muito grande. Então, você não confia em ninguém. Todo mundo está ali para te sugar. Lucano, você me conhece. Eu era mais feliz antes da venda da QE-Fi ou depois? Antes. Agora, por causa da tua filha. Mas se não fosse a tua filha... Foi dois anos entre a minha filha e a venda da QE-Fi. Você estava na bad. Estava meio, tipo, o que eu faço da minha vida? Como você falou agora, como é que todas as pessoas que têm muito dinheiro... Ficam infelizes, de algum modo. Puta que pariu! De algum modo. Ou tem uma missão muito, 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 muito grande. Tipo, eu acho que o Musk não é infeliz. Porque ele está, tipo, sempre na atividade. O Musk? O Putin, para mim, não é infeliz. Está sempre na atividade. Está no estresse constante. O Putin, eu achei ele fora da curva. Mas o Elon Musk deu uma entrevista esses dias. O cara perguntou se você está bem. E aí ele ficou 30 segundos pensando e ele... Estou ok. E o Elon Musk usa a droga. Quem usa a droga... A quem usa a droga não está feliz. Ele não tem paz. Que é importante também. Mas ele está, tipo, no game. Ele não está... O que ele dita o game, isso é verdade. Se usa a droga, não está feliz. Se usa a droga, não é uma pessoa que está bem. Mas esses caras, muito casca grossa. Joe Rogan. A o que eleva de droga? Droga, tipo, a partir da maconha. Eu acho que o... Álcool está na beirada ali. É que álcool é um negócio social. É, álcool e café tem um pouco de social. Não, a partir da maconha. Se o cara usa a partir da maconha, a vida dele não está 100%.